E por que eu falo esse negócio da morte? Porque eu queria terminar falando sobre a morte. Eu sempre quis fazer piada com a morte. E aí sempre alguém falava comigo, pô, Carmona, mas as pessoas vêm para um show de comédia para rir. Eu falava, uau! E aí você vai falar de morte? Vai que tem alguém que perdeu alguém? Você vai fazer a pessoa lembrar. Eu sempre respeito isso muito, é certo. Mas eu comecei a pensar, pô, todo mundo já perdeu alguém. Se não perdeu, do mundo que vem. Você pega a pessoa que você ama e vai lá na Praça Sete, na Feira Ríplica, essa pessoa. Lá no meio. E solta a mão dela. A sensação é a mesma da morte. A pessoa some, você nunca mais consegue achá-la. Você fica doido, você escuta a voz, parece que você está no centro de espírito, mas você não vê a pessoa. Mas esse negócio da morte sempre me inculcou bastante. Por quê? Porque a morte, o homo sapio, o que diferencia o homo sapio em sapio, da maior parte dos bichos, é que a gente tem consciência da morte. E a gente não pode falar hoje em dia da morte mais. Como é que a gente fala para as crianças hoje em dia sobre a morte? Virou uma estrelinha. Eu sinto saudade da minha avó. Minha avó levava a gente em todos os velórios. Se fosse parente, tinha que beijar o tifu. Ela tratava porque a realidade, as pessoas hoje viram estrelinha. E isso traumatiza mais as crianças. Esses dias eu cheguei em casa, meu filhinho estava chorando. Mais novo, eu... O que é isso, amigo? Você está chorando? O tio do meu amigo morreu. Eu falei, mas você conhecei ele? Não. Mas por que você está chorando? É porque meu amigo falou que ele virou uma estrelinha. E aí? Oi? Quando você morrer, eu não vou te ver. Tem que jogar real para os meninos, as pessoas... E o que eu acho doido da morte é que nós nunca estamos prontos para morrer. Nunca. Não interessa. Nem a gente, nem quem morreu. Morreu com 20 anos, mas morreu tão novo. Eu gosto é daquela tão bonita. Ou seja, tem que ser feio e morrer cedo ainda. Morreu com 30 anos. Ah, mas não terminou a faculdade. Por que não entrou na faculdade mais cedo para terminar a faculdade? Poder morrer com 30 anos tranquilo? Morreu com 40 anos, mas não viu os filhos crescer. Morreu com 50. Jogava bola duas vezes na semana. Morreu com 60. Estava forte. Estava duas ainda, sem tirar de dentro. Morreu com 70. Já quase nem andava direito. Tinha umas artículas... As donas pernas. Adorava ficar vendo canal na televisão. Divertia. Morreu com 90, mas nem andava mais. Mas ficava ali, você olhava para ele. Você via aquela vontade de viver. O brilho no olhar. Morreu com 120, mas nem aposentou ainda. Tá bom. Nunca tá bom para morrer. Nunca tá bom. O legal é quando morre um amigo da gente. Quer dizer... Essa frase ficou ruim pra caramba. Porque ela continua. É ruim. Deixa eu falar a frase toda. O legal é quando morre um amigo da gente e tem um terceiro amigo em comum que não ficou sabendo. Então o amigo morreu, tem uma semana. Passou uma semana, você encontra com o terceiro amigo. E esse teatrinho humano é muito bonito. Teatrinho humano é muito bonito. Porque, primeiro, a gente gosta da notícia roma. Não, vamos ser sinceros com a gente. A gente não quer falar para ninguém. Você viu, fulano ganhou uma grana na mega-sena. Não, a gente não quer contar. A gente quer falar, fulano tá com câncer. Aí a gente... Câncer! A gente vai com a boca cheia. A gente tá fazendo quimioterapia. Nós somos esquisitos. Aí você vê o amigo, sabe o que ele não sabe. Já rola aquela alegria no coração. Você vai andando em direção. E aí você já solta. E aí? Ficou sabendo de fulano? Eu espero demorar muito. Eu tô numa frase que começa com ficou sabendo. Nunca é coisa boa depois. Aí o outro... A outra espécie de homo sapiens sapiens. Já entra no teatrinho humano. E fala, o quê? Ele já tá pensando, tomara que seja alguma coisa ruim. Aí ele... O outro dá uma pausa. Morreu. Aí o de cá fala... O que é isso? Encontrei com ele tem 15 dias. É porque há 15 dias atrás... Ele estava vivo. Só se você encontrar com ele amanhã... Aí você repita os seus conceitos. E o velório é uma coisa... Eu gosto de velório. Velório é legal. Velório é legal. Velório é legal. Velório é o paradoxo da vida. O paradoxo da vida tá no velório. Porque ao mesmo tempo que você tá triste com saudade de um parente... Você perdeu e não vai ver mais... Você tá matando saudade de outros parentes... Que você só vê em velório. Tem tia que lá em casa é chamada a tia do velório. A gente só encontra no velório. A gente não encontra no Natal, na pasta. É só quando morre alguém. A gente já sai falando... Até o próximo. Tomara que a gente não tenha na hora exata. E o velório é a prova... Eu tenho uma teoria que a gente devia morrer de manhã. Passei enterrado de tarde. Porque o duro é virar a noite. A virada da noite do velório... Você descobre os seus amigos de verdade. Porque aquele amigo que chega 9h40... No velório de um parente seu... Sabe o que ele pensou quando ele chegou em casa? Ele tomou um banho e falou... Vou lá, corro lá uns 20 minutos e volto pra ver o jogo. Aquele que tá lá 3h da manhã é seu amigo. E é muito sufrido um velório. Você passa... E aceitar a perda é uma coisa... E é doído essa noite. Aí você passa a noite no velório. Aí de manhã... Na hora de enterrar... Essa é uma das coisas que eu já falei que eu não quero. Quer dizer, tem uma coisa que eu quero no meu velório. Um travesseiro no meu caixão. Isso eu quero. Pra ajudar meus amigos a chegar perto e falar... Não, parece que tá dormindo. Outra coisa que eu queria também... Eu queria gravar um vídeo. Pra passar no meu velório. Ia ser doido demais. Imagina, eu deitado lá. E aí bota um vídeo... E aí, galera! Show que a minha unha vinha! É! Piada pós-morte! Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas... E o medo de gravar o vídeo? Vai que Deus olha lá de cima. Já gravou, né? Aí eu tô postergando. Tô empurrando na barriga. Mas essa é a coisa que eu deixei recomendado lá em casa que eu não quero. Por causa desse velório que vira madrugada. Porque tem gente que vai pro velório pra ver o sofrimento. E ele quer o máximo possível. Eu gosto de louvor. Eu acho legal quando canto os louvôs. Acho bacana. Mas tem uma pessoa sádica... Que usa o louvor pra trazer sofrimento. Você passou a noite inteira. Já chega a hora de enterrar. Vai botar a tampa no caixão. E tem sempre essa pessoa que fala... Não, peraí. Só um pouquinho. Vamos cantar um louvor. E puxa. Segura na mão de Deus. E para pra observar quem tá chorando. Segura na mão de Deus. Quer ver o sofrimento. Olha que merda. Esse louvor é lindo. Mas quando toca ele, a gente já sente o cheiro da flor do defunto. Só tem um lugar pior pra cantar esse louvor. E eu já vi isso acontecendo. Foi quando a gente foi visitar um doente no hospital. E alguém puxou esse ele. Segura. Aí é duro. Aí é... Aí é... Aí é...